O macho e a sua fêmea também há as aves do céu, sete casais machos e fêmea para conservar em vida a sua espécie. Sobre a face de toda a terra, porque passados ainda sete dias, farei chover sobre a terra. Quarenta dias e quarenta noites, farei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenará. E era Noé da idade de seiscentos anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na água e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos com causa da água do dilúvio. Amém? Vamos orar, fechar os olhos e orar a Deus. Senhor Deus, eterno Pai. Maravilhoso Deus, soberano Deus, eterno Pai. Estamos aqui, Senhor, nesta tarde, Senhor, para glorificar e exaltar o Teu Santo Nome. Que nesta tarde o Senhor venha nos dar um abraço de perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Senhor. E venhamos, Senhor, a estar aqui, Senhor, nesta tarde, Senhor, que Deus venha fazer presente. Que o Teu Espírito Santo venha falar no coração de cada pequenino, cada criança, Senhor, que aqui se encontra presente. Abençoa, Senhor, a cada um que vier, as crianças, Senhor, as adultas, jovens, adolescentes, Senhor. Que o Senhor venha ousar, Senhor, a pregadora desta tarde, que vai trazer a palavra, Senhor. Abençoa, meu Deus, a liderança, Senhor das crianças, Senhor, a rosinha.